Boa noite. Num começo de ano em que o motorista viu o IPVA aumentar, viu a volta do IPI para automóveis novos. E ainda a obrigatoriedade de troca de extintor. A notícia de agora vem como um alívio as altas taxações para manter um carro. Pelo menos em Curitiba o preço da gasolina caiu. O litro que passava fácil dos 3 reais já é encontrado por menos disso. Gasolina a 3 reais e 9 centavos. Uma boa surpresa. E o etanol vendido neste posto no bairro Vista Alegre também está mais barato. 2,5. Vou aproveitar e colocar uns 100 reais para garantir. Este posto no bairro Portão é um dos que vem praticando os preços mais baixos da cidade desde o fim da semana passada. O álcool está por 1,99. O mesmo valor cobrado antes do aumento em fevereiro. Já a gasolina comum passou de 3,19 para 2,99 o litro. E procurei em vários lugares e aqui realmente estava com um preço bem melhor. Por que será que só aqui baixou? Não sei. Calma aí, a gente explica. Os preços caíram por causa de um ajuste do mercado. Se não tivesse gastado, não vendia nada. Porque concorrência baixou. Eu tenho que acompanhar. De acordo com este professor de administração, havia espaço para reduzir as altas margens de lucro que os postos tiveram com o último reajuste dos combustíveis. A previsão de aumento na gasolina de 22 centavos, ela acabou se convertendo no mercado de Curitiba num aumento médio de 35 centavos. Então, essa baixa agora se trata de uma acomodação natural dos preços. Com o preço na bomba finalmente mais favorável ao consumidor, a hora é de gastar até a última moeda. Está barato, tem que encher o tanque, né? Tem que abaixar mais ainda, né? Senão nós não aguentamos. Trabalhou com o carro o dia inteiro. Estou pagando para trabalhar.